Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft 365 para administrador e também para o meu treinamento de SharePoint Online para administrador. Eu sempre falo no início da aula porque terão aulas que vão servir tanto para um treinamento quanto para outro treinamento. Vamos relembrar, eu já disse isso algumas vezes, mas para você que está chegando direto nessa aula, se você escolheu começar por essa aula, por exemplo, como que funciona, rapidamente falando aqui. Nós temos os treinamentos que são dedicados, como o de SharePoint Online, então ele vai pertencer a algum módulo do treinamento de SharePoint Online. O tema é SharePoint hoje, mas o meu treinamento de Microsoft 365 para administrador, como o Microsoft 365 é uma plataforma PAI e o SharePoint está dentro dele, então lá no treinamento de administrador de SharePoint eu tenho um módulo de SharePoint que tem menos conteúdo de SharePoint do que o treinamento dedicado, é claro. Mas algumas aulas que são essenciais precisam estar tanto em um treinamento quanto em outro. Essa aqui de compartilhamento é um exemplo delas, tá bom? Então, prosseguindo aqui, tá? Outro aviso, essa é a última aula aberta, gratuita, que eu estou disponibilizando no meu canal do YouTube, na playlist também lá, tenho duas playlists por enquanto, que eu estou trabalhando com esses dois treinamentos por enquanto, tá? O de SharePoint para administrador dedicado para SharePoint Online e o de 365 mais geral, né? Porque vai abranger Exchange, SharePoint, identidade do Azure AD, que hoje é o Microsoft Entra, administração de grupo, o Teams também, administração de Teams, tá? E aí eu já estou fazendo treinamento dedicado também de exaustivo de administrador de SharePoint e terão os treinamentos exaustivos dedicados de administrador de mensageria, Exchange Online, de comunicações unificadas e hub de trabalho, Microsoft Teams e das outras aplicações que tem painel administrador, tá? Que tem console administrativo. Bem, entrando aqui então no seu Admin Center do Microsoft 365, você vai expandir aqui, clicar em mostrar tudo para poder você exibir os centros de administração dedicados e aí nós vamos para SharePoint, tá? Essa é a última aula que eu estava comentando, né? Que eu vou disponibilizar gratuitamente, eu chamo de aula de degustação para você que está no YouTube, acessar a playlist do treinamento com as aulas abertas gratuitas e poder experimentar a didática do instrutor, verificar se o ritmo é adequado para o ritmo que você procura, né? Se atende às suas expectativas de didática, qualidade audiovisual, ritmo do curso, se você vai com a cara do instrutor aqui, se você gosta da didática do instrutor, né? Para você comprar com segurança depois o treinamento completo das aulas fechadas. Então essa, por exemplo, para o módulo de SharePoint dentro do treinamento de Microsoft 365 é a última aula gratuita, tá? No de SharePoint ainda pode ser que tenha mais algumas porque são mais aulas lá. É um treinamento dedicado, tá bom? Vamos lá. Nós já vimos sites ativos, sites de comunicação, criação, manutenção, de sites de comunicação, sites de equipe. Já falei sobre HubSite, né? Que hoje é o mais adequado para você construir a sua coleção de sites, né? O seu site collection ou a sua infraestrutura de sites de equipe, sites de comunicação e como é que você amarra um site ao outro, como é que você referencia, como é que você conecta, não em sua questão de permissão, mas navegabilidade, como é que você adota o mesmo padrão, o mesmo modelo de identidade visual, de navegação, né? Navegação e retronavegação entre um site filho e um site pai ou um site que está dentro de um Hub e um site associado ao site Hub. Tudo isso a gente já comentou. Eu quero mostrar para vocês hoje, dando sequência no nosso painel aqui na central administrativa do SharePoint, as políticas de compartilhamento. Então, aqui é assunto novo, tá? E é assunto importantíssimo, porque grande parte da parte de criação, de desenvolvimento, de rascunho, de você colocar mesmo, desenhar o esqueleto ali e fazer o planejamento do SharePoint, de um ambiente SharePoint, grande parte é permissionamento, né? Grande parte desse planejamento é permissionamento. Então, aqui que a gente começa a mexer no escopo global. Você tem que primeiro pensar no escopo global, depois pensar nas necessidades das áreas, departamentos, subdepartamentos, subáreas, grupos e subequipes e as pessoas, as identidades em si, né? Olhando para cá, você olha para o painel global. Então, o que você mexer aqui, você mexe para toda a empresa dentro da aplicação. Eu tenho dito anteriormente que SharePoint usa a mesma tecnologia de OneDrive for Business e OneDrive for Business usa a mesma tecnologia de SharePoint, quando trata-se de GED, até porque o OneDrive for Business, ele é o próprio GED. E o SharePoint, ele tem muito mais coisas acima da feature de GED, que é só uma feature dentro do que o SharePoint pode oferecer. Página, site completo, site de equipe, de comunicação, dentro desses sites eu tenho, aí sim, bibliotecas, listas, páginas, eu tenho webparts, aplicações, uma porção de content types, né? Tipos de conteúdo que eu posso trabalhar nessas intranets, nesses portais. Quando a gente chega na biblioteca de documento do SharePoint, a gente chega no mesmo nível do que o OneDrive for Business é. É uma biblioteca de documentos, só que voltada para a necessidade do usuário, da identidade, da persona. Enquanto que as bibliotecas de documento do SharePoint já valem para departamentos, processos, pessoas, áreas, sites inteiros, tá bom? Pensando nisso, a gente olhando para cá, olha que interessante essa ferramenta que é bastante visual, inclusive. Ela mostra aqui quatro níveis de permissão. O engraçado é que quanto mais essa chavinha sobe, porque eu posso descer e subir, tá? Quanto mais eu subo ou desço essa chavinha, esse seletor, se eu subo, eu na verdade estou tirando restrição. E se eu desço ela, eu estou aumentando a restrição. É meio que convergido a questão aqui. Então note, eu tenho as duas colunas e vamos começar pelo começo, tá? Qualquer pessoa é um tipo de permissão. Essa permissão qualquer pessoa, aqui diz rapidamente, os usuários podem compartilhar arquivos e pastas usando links que não exigem entrada. Olha para ela da seguinte forma, não exige autenticação. Aqui é público-público, é um acesso público-barra-público, tá? Público porque eu estou externalizando. E barra-público porque não precisa de login, de autenticação. Muito cuidado com este nível, porque o padrão de qualquer organização Microsoft 365 que contém a SharePoint, e todas vão ter, desde a Basic até a E5, vai entregar SharePoint ali na licença, ele já vai setar esse tipo de permissão, que é a mais permissiva. Isso significa que qualquer usuário de qualquer site, de qualquer biblioteca de documento, de qualquer pasta, de qualquer arquivo, pode compartilhar com qualquer pessoa de fora, sem que haja nem a necessidade de autenticar. Toma cuidado. Por isso que eu falo que o ideal é aprende SharePoint, domina, depois vai implantar. Não vai aprendendo e dominando, não, porque você pode começar a soltar coisas que a Microsoft solta já de cara, mas o teu funcionário, os teus usuários finais não estão preparados para trabalhar com isso aqui. Isso aqui é um risco para vazamento de informação. Para você fazer pessoas que estão de fora da empresa, que você nem sabe quem são, entrarem dentro de sites, bibliotecas, intranets e consumir conteúdo da empresa. Conseguir criar coisa lá dentro, editar, deletar o que é um perigo. Por quê? Porque esta permissão, qualquer pessoa está aqui no SharePoint permissionada e no OneDrive for Business também. Não é porque é OneDrive for Business que não vai ter risco. Ah, porque é documento do usuário. Vai saber o que o usuário está colocando lá dentro para poder compartilhar com alguém que está lá fora. Então você tem que pensar nisso. Meu usuário está preparado? As políticas da minha empresa permitem? Os nossos documentos são muito sensíveis? Epa, então esse tipo de permissão não é para a gente. Vamos pensar em uma permissão um pouquinho mais restritiva. Um adendo aqui. Quando você vai restringindo um pouco mais o acesso global de todos os OneDrive for Business, ele mexe apenas no OneDrive for Business. O SharePoint permaneceu mais permissivo. Mas às vezes o que a gente quer é o contrário. No OneDrive não tem tanto risco. Então eu até posso deixar que o usuário final ele compartilhe coisas do seu próprio OneDrive for Business que são personais, são pessoais, são nominais com outras pessoas de fora. Porque daí a gente consegue chegar mais rápido no que aconteceu. Compartilhou com quem, quando, onde. Que tipo de arquivo ou pasta foi compartilhado. E a responsabilidade está mais voltada ao usuário. Não que eu não tenha rastreabilidade no SharePoint. eu também tenho e consigo rastrear quem foi que fez o que, quando e onde também. Mas o que eu quero dizer é que quando eu torno menos permissivo ou mais restritivo, é a mesma coisa, o SharePoint ele desce junto com o OneDrive. Olha lá. E se eu desço com o OneDrive for Business não acontece o mesmo com o SharePoint. Se eu for subir o OneDrive, olha lá. Está vendo? Ele não sobe porque quem manda mais é o SharePoint. Aí sim no SharePoint. Eu subi, ele ficou e eu subi de novo. Tem essa questão aqui, tá? Vamos para o segundo tipo de permissão. Permissão convidados novos e existentes. Aqui você faz a pessoa autenticar. Ela precisa ter uma conta Microsoft de empresa ou de instituição de ensino. Que é como esta minha aqui. Com domínio de propriedade.com.com.br que eu trouxe para substituir o domínio de provisionamento barra fallback on microsoft.com. Então eu estou aqui, por exemplo, com o visionsharetecnologia.com.br Esta é uma conta empresarial corporativa. Vamos lembrar que quando a gente fala de conta corporativa no Microsoft 365 a gente pode estar falando de conta empresarial, que é essa tradicional. A gente pode estar falando de conta governamental, a government. A gente pode estar falando de conta edu, education, para instituições de ensino. E nós podemos estar falando também do quarto pilar considerado corporativo, que é para instituições sem fins lucrativos, para ONGs. Esses quatro formam um advento que a gente chama de conta corporativa. Então, eu tenho uma conta corporativa, mas eu ainda posso ser um governo, uma ONG, uma escola, uma instituição de ensino ou uma empresa tradicional. Nesse caso aqui, eu sou uma empresa tradicional. Sou uma consultoria de TI, então eu falo conta empresarial. O que acontece? A Microsoft tem conta corporativa, que vale para esses quatro cenários. só que ela trata a parte de educação um pouquinho mais especial. Não sei se vocês notam, isso está meio que subentendido, porque daí ela fala empresas e instituições de ensino. Na verdade, são quatro pilares, não são só dois, mas ela menciona mais ou menos isso. Porque, na verdade, também, o que mais tem de cliente assinando, fazendo adoção do Microsoft 365, são empresas tradicionais e escolas mesmo. Governos e ONGs nem tanto. É por isso que ela dá mais foco quando ela vai explicar. Ela reparte como se fossem só dois pilares. Então, a pessoa precisa ter uma conta corporativa de Microsoft 365 também para poder você compartilhar externamente e ela autenticar. Mas é todo o mundo que tem uma conta de Microsoft 365 corporativa? É claro que não. Empresas, governos, ONGs e instituições de ensino usam outras soluções que não são o Microsoft 365 para as suas corporações. Então, ela dá uma segunda capacidade que é você compartilhar também com quem tem conta Microsoft. Aquela conta Microsoft não corporativa. Aquela home user, que eu sempre comento, usuário e pessoa física, Hotmail, Xbox. Certo? Tem empresa que ainda usa esse tipo de conta. Não profissionalizou, não trouxe o domínio. Está usando o Hotmail lá por algum motivo, Outlook.com. Posso compartilhar com pessoas que têm esse tipo de conta? Pode, porque é conta Microsoft também. Ah, a pessoa tem uma conta Gmail que associou a uma conta Microsoft, mas ela loga com o arroba Gmail lá no Hotmail. Não tem problema. Não está associada a uma conta? Criou a conta Microsoft, você vai conseguir compartilhar nesse cenário aqui. Tá bom? Terceiro cenário. Convidados existentes. Aqui é para quando você já tem pessoas de fora que foram convidadas a trabalhar dentro da empresa. Quando isso acontece, quando você convida uma pessoa de fora para trabalhar dentro da empresa, tendo ela uma conta de Microsoft 365 corporativa ou uma conta home user, uma conta Microsoft, ela vai aparecer no diretório também. Eu vou mostrar para vocês que ela aparece lá como tralha, se não me engano, é uma quantidade de tralha, EXT, de external, de externo, e o e-mail dela de fora, arroba.com.br, não sei das quantas, ponto com, se for Microsoft 365 corporativo, e arroba.outlook.com, arroba.hotmail.com, se for uma conta Microsoft, ou arroba.gmail.com, se associou a conta de e-mail a uma conta Microsoft, de outlook.com, hotmail.com, .com.br. Vai aparecer no diretório de usuários convidados, como se fosse, inclusive, quando você dá uma primeira batida de olho na gestão de usuários, você olha lá e fala, nossa, tem mais usuários do que eu estou habituado aqui. Opa, espera aí, isso aqui foi alguma pessoa que acessou algum link de compartilhamento e entrou aqui para o diretório. Quando entra para o diretório, o Microsoft 365, ele considera no diretório da organização. Então, se você abaixar tanto o OneDrive for Business quanto o SharePoint para esse nível, vamos lembrar, isso aqui é global, mexeu aqui, afeta 100% dos usuários. O que vai acontecer? Eles só vão poder compartilhar, gerar link de documento, de pasta e compartilhar com quem já foi convidado e já está trabalhando como convidado dentro da sua organização. Para quem é de fora, novos convites não serão possíveis e muito menos convites com links públicos, porque você está sendo mais restritivo. Se você baixar ao último nível, você pode ver que, inclusive, quando você faz isso, até alguns outros recursos aqui desaparecem, porque é um nível mais restritivo, não permite granularizar, que é o mais restritivo. Esse aqui, na verdade, é o nível que corta, que bloqueia o compartilhamento externo. Aqui é muito claro quando diz, somente as pessoas da sua organização, nenhum compartilhamento externo é permitido. Então, para você que é uma empresa mais restritiva, não quer deixar, não pode deixar seus documentos, seus dados, são muito sensíveis e você só quer permitir que os usuários trabalhem internamente, não quer abrir a possibilidade de fazer acesso externo para clientes, parceiros, fornecedores, de deixar seu usuário final, ficar compartilhando coisas da empresa com quem é de fora da empresa, então é esse nível que você tem que setar. Eu vou voltar para o meu padrão aqui que é o mais permissivo porque a gente vai fazer algumas demonstrações mais práticas aqui nessa aula. O que ele mostra aqui também? Mais configurações de compartilhamento externo. Então aqui, lembrando que eu subi lá para cima de novo o mais permissivo possível que é qualquer pessoa com link. outra coisa também que é importante você saber. Eu estou estabelecendo o nível global. O nível global é uma política global que é obedecida e também é um template global. Não significa que quando o usuário lá na ponta ele quiser compartilhar em um desses formatos que são mais restritivos do que o que eu estou setando e que é global, ou seja, qualquer pessoa, quando o usuário quer apenas fazer um convite só que ele quer que autentique ainda que o template global que eu estou habilitando e autorizando seja de qualquer pessoa. Ele quer apenas convidar para o usuário existente ele quer que aquele link só valha para o usuário existente ele quer somente pessoas de dentro da organização ou pessoas específicas dentro da organização acessem aquele link de compartilhamento daquela pasta, daquele conjunto de pasta de documentos que ele está tentando compartilhar. Ele vai poder fazer isso enquanto usuário. Só que manualmente pontualmente na ação de compartilhamento e não globalmente como um padrão como um template um modelo. O modelo ele é obedecido aqui na administração. Então você administrador de Microsoft 365 de SharePoint Online que vai determinar como é que vai funcionar o padrão da empresa. Agora é claro se você mudar o padrão global da empresa e for restringindo aí o contrário o usuário não vai poder fazer pontualmente que é por exemplo estabelecer o padrão para que ninguém acesse e ninguém compartilhe externamente. Ele pontualmente não vai poder convidar para usuários existentes vai ficar desativado inclusive vou mostrar isso para vocês. Bem, eu expandi aqui o de vocês pode ser que esteja retraído quando vocês visitarem essa página aqui de políticas de compartilhamento. Então você clica aqui na expansão e clica e vamos ver o que tem dentro aqui. Primeiro limitar o compartilhamento externo por domínio. então veja só você vai descendo os níveis de compartilhamento são quatro níveis que você pode trabalhar e você ainda tem ferramentas que são mais granulares que são restritivas no sentido de mais específicas. Então se eu clicar aqui se eu der um checkbox aqui eu tenho que clicar em adicionar domínios e eu vou ter uma whitelist ou uma blacklist para trabalhar. Quando eu tenho uma whitelist significa que eu vou permitir somente domínios específicos. eu vou colocar aqui cada linha é um domínio eu sempre pego dois aqui como exemplo gente eu não estou fazendo propaganda não mas eu pego sempre como exemplo para ficar fixo coca-cola.com pernambucanas.com.br pronto se eu fizer isso pessoas da minha organização da Vision Share Tecnologia só poderão compartilhar arquivos pastas itens de lista do SharePoint por exemplo para ele gerar um formulário lá e preencher para mim porque a lista é um banco de dados Microsoft Listas com funcionários com pessoas que tem arroba coca-cola.com o domínio que eu estou colocando aqui ou pernambucanas.com.br aí eu tenho que validar inclusive eles usam 365 porque se não usa nem vai poder só compartilha com quem é 365 também ou com quem tem conta Microsoft então se eu estou restringindo domínios adeus conta Microsoft adeus arroba outlook.com adeus compartilhamento com arroba hotmail.com.com.br eu também posso mudar um pouquinho esse escopo e bloquear os domínios específicos aqui eu libero o acesso do jeito que está aqui estabelecido nesse modelo global para todo o mundo exceto para os domínios que eu colocar aqui geralmente o pessoal faz isso quando quer colocar concorrente para não vazar informação para o concorrente imagina que testreza como diz lá o cara lá o meme então você vai colocar aqui uma blacklist vai bloquear domínios específicos para que os seus colaboradores não compartilhem informações com funcionários daquele domínio daquela empresa porque é perigoso compartilhar eu vou cancelar eu vou para o próximo aqui permitir que somente usuários em grupos de segurança específicos compartilhem externamente olha eu estou abrindo o escopo de compartilhamento até com link público mas eu não quero que todo mundo compartilhe eu só quero na minha empresa isso aí vai de necessidade para necessidade como eu falo cada empresa uma cultura uma configuração uma necessidade se a tua empresa tem a necessidade de habilitar permitir que apenas alguns colaboradores façam compartilhamento externo aqui na empresa só gerente faz compartilhamento externo só analista ou só a Beatriz e o Fernando enfim o escopo quem vai estabelecer da necessidade de negócio é você é o teu gestor de negócio e da empresa se você não for os dois o TI e o gestor de negócios então você clica aqui e vai gerar e vai buscar o grupo mas esse grupo ele já precisa existir vamos lembrar que lá na console de Microsoft 365 eu tenho aqui a gestão de equipes e grupos teams e grupos equipes ativas e grupos e eu preciso ter um grupo do tipo segurança então está aqui grupo de segurança são esses grupos aqui que eu vou conseguir puxar aqui gerenciar grupo de segurança faço um search dos grupos que eu preciso relaciono aqui salvo somente quem pertence a esses grupos de segurança quem são membros ou owners desses grupos de segurança poderão compartilhar externamente qualquer coisa dentro de OneDrive for Business e de SharePoint tá outra coisa convidados devem entrar usando a mesma conta para qual os convites de compartilhamento são enviados bom com o novo Microsoft entra ID a evolução aí do Azure AD agora nós temos um compartilhamento B2B Business to Business né que está mudando está ficando melhor então hoje por padrão quando você faz um compartilhamento para uma conta externa seja de 365 corporativo ou de conta Microsoft home user você resgata o código do convite uma vez que você resgatou você tem que usar aquela conta tá então essa opção permite que a pessoa utilize uma outra conta uma vez que o código foi resgatado de convite para poder entrar também e compartilhar ali externamente sendo ela uma pessoa externa tá convidada próximo o acesso de convidado a um site ou ao documento pasta que você está compartilhando a partir do seu OneDrive você enquanto usuário final expirará automaticamente após esta quantidade de dias bem conforme o que a pessoa está estabelecendo no compartilhamento ela tem essa opção de configurar lá pontualmente manualmente no ato do compartilhamento sempre ela tem essa possibilidade de colocar uma data de expiração que é muito bom porque por exemplo se você está fazendo um compartilhamento de uma informação que não pode ficar sempre totalmente livre ali a todo momento tem data para você ir lá e baixar tem data para você fazer a pessoa ir lá e resgatar aquele documento acessar aquela documentação preencher aquele formulário tem data tem limite então você coloca o limite a partir do link de compartilhamento e olha o padrão vocês estão vendo que está cinzazinho aqui é 60 mas na verdade está desativado então não tem um limite padrão é a pessoa que estabelece mas se você quiser estabelecer para que seu usuário final no momento de compartilhar ele obedeça a um range de limite é aqui que você vai estabelecer olha lá após esta quantidade de dias tem 60 como exemplo aqui mas você pode trabalhar com menos ou mais dias aqui as pessoas que usam um código de verificação porque também tem essa opção no compartilhamento vocês vão ver na prática lá no usuário final que por enquanto aqui é só administração administração eu vou fazer alguns exemplos com usuários finais aqui no dia a dia simulando o dia a dia do usuário compartilhando as coisas e vocês vão ver que tem várias ferramentas que são excelentes para poder ele controlar data de expiração com código ou seja você está mandando um link para uma pessoa de fora da empresa mas ela não acessa se não tiver uma senha um código que você vai passar para ela em outro método por e-mail por whatsapp por teams para poder ela acessar então imagina você mandou um link que é público mas não é assim também é público mas tem uma senha é público no sentido de não precisa autenticar com uma conta Microsoft corporativa ou home user mas é precisar de uma senha então você restringe ou de uma forma ou de outra conforme sua necessidade reparam que ficou escuro acabou a luz aqui e como eu tenho no break o computador eu continuei gravando aqui só esperei a internet voltar então vamos lá as pessoas que usam o código de verificação devem autenticar novamente esse código que eu falei que você pode gerar que é uma senha dá o link mas só acessa com a senha devem autenticar novamente após este número de dias então você dá o código mas elas precisam autenticar depois de tantos dias então você vai colocando vários tipos de regras para o acesso a esse dado enquanto o usuário externo que está tentando acessar descendo aqui nós temos ainda um comportamento que você pode mudar sobre o usuário final quando ele tenta compartilhar então por exemplo links de arquivos e pastas qual vai ser o comportamento padrão na ação do compartilhamento escolha o tipo de link selecionado por padrão quando os usuários compartilham arquivos e pastas no SharePoint e no OneDrive for Business pessoal aqui em cima é o que ele vai poder fazer o que vai estar habilitado e nós temos quatro níveis de compartilhamento sempre e aqui embaixo qual é o padrão da escolha no momento do compartilhamento então somente pessoas na organização qualquer pessoa com link qual é o padrão que você vai estabelecer deixa eu estabelecer o padrão de qualquer pessoa com link já que eu habilitei a permissão qualquer pessoa com link mas eu posso fazer uma miscelânea aqui eu posso fazer uma combinação de configurações escolha a permissão selecionada por padrão para os links de compartilhamento quando você compartilha você quer que o usuário final compartilhe apenas permitindo que a pessoa que está recebendo o compartilhamento visualiza o documento ou você quer que naturalmente ela edite mais uma vez o usuário vai poder mudar isso e personalizar no momento do compartilhamento mas este é o padrãozinho que vai aparecer para ele compartilhar para economizar tempo se você detecta que um grande percentual a gente tem de sempre de 0 a 100 então enxerga assim 60, 70, 80, 90 se for 50 não vale a pena e menos ainda aí menos né menos do que 50% mas se você detecta que ou 60 de 60 a 100% das pessoas 100% é difícil né mas de 60 a perto de 100% ali a grande maioria ela escolhe editar ela precisa que as pessoas com as quais ela está compartilhando pastas e arquivos elas editem já deixa pronto o template para ela faz o teu usuário economizar o tempo dele produtividade não é só para você que é administrador para você ter a produtividade da administração fazer as coisas mais rápido administrar mais rápido nas suas consoles administrativas não o sucesso completo é quando você tem isso e quando você consegue provisionar você consegue configurar para o teu usuário final para que ele também tenha a produtividade de usuário final dele então é isso que você está fazendo aqui até porque você que é TI você vai usar a plataforma você vai ter também a usabilidade você também vai ser um usuário ali né então você também vai se usufruir dessas configurações de ferramentas de usuário final tá então tá aqui ó qualquer pessoa com link e pode editar outro padrão global mais granular escolher opções de permissões e de expiração para links de qualquer pessoa o link de qualquer pessoa é esse aqui é esse aqui como é que você vai estabelecer o padrão você quer que por padrão isso expire dentro de quantos dias tá aqui selecionou você quer expiração automática padrão sim ou não você seleciona aqui também tá estes links podem conceder estas permissões para arquivos exibir e editar ou restringe para exibir tá vendo que é que eu tô sendo mais granular dessa opção que eu tô repartindo arquivos e pastas agora e para pastas ah não para pastas eu quero que apenas exiba no início não quero que fique editando o nome de pasta não ou quero que a pessoa com a qual estou compartilhando a minha pasta ela veja a pasta ela possa editar o nome da pasta se ela quiser e ela possa inclusive carregar criar pastas novas dentro da biblioteca de documentos que eu estou compartilhando com ela tá últimas três configurações mostrar aos proprietários os nomes das pessoas que exibiram os arquivos deles no OneDrive sabe quando você tá na biblioteca de documentos e tudo isso a gente vai ver na prática agora em seguida mas sabe quando você está na biblioteca de documentos que você pausa o mouse em cima da coluna modificado modificado por e para descobrir quem foi que editou o item e salvou pela última vez ou quem criou aquele item que eu falo que são metadados de dedo duro do SharePoint e do OneDrive e do 365 como um todo pois é aí surge um people card um cartão de pessoas com todos os dados daquela pessoa nome, cargo isso a gente já vê algumas vezes dentro do treinamento embaixo vai aparecer a experiência naturalmente chamada de Delve agora o Delve tá indo embora a gente tá vendo que quem faz isso na verdade é o Microsoft Graph é uma inteligência artificial que entrega o que está sendo feito na organização as atividades recentes do usuário e ela entrega para o próprio usuário que tá vendo o cartão só que ali embaixo quando você tem você pausa o mouse em cima de uma ação dentro de um item de documento ou pasta na biblioteca de documentos do SharePoint por exemplo ou no OneDrive for Business mas no SharePoint porque o OneDrive já é do próprio usuário mesmo naturalmente a não ser que ele compartilhou mas por exemplo no SharePoint quando naturalmente tem você e mais um monte de pessoas de uma equipe ali acessando aqueles conteúdos e dentre aqueles conteúdos bibliotecas de documentos pastas subpastas e arquivos você vai no item lá na coluna de metadado aparece o cartão de pessoas da pessoa embaixo vai aparecer o que ela trabalhou de documento com você no e-mail também é assim quando você vai mandar um e-mail para alguém que você coloca alguém no campo para com cópia com cópia oculta quando você é valida que você digita e valida no Ctrl K ou simplesmente digitando selecionando na lista e selecionando de fato aparece o nome da pessoa a bolinha verde lá que significa se ela está online ou não no Microsoft Teams ou vermelhinha ocupada se você pausa o mouse em cima vai descer o cartão de pessoas mas embaixo vai mostrar o que? os e-mails trocados e os anexos de e-mails que você já trocou com essa pessoa para você ter sempre uma visão você enquanto usuário final ou teu usuário final ter sempre uma visão de como que está sendo ou como que foi te dar lembranças insights do que já aconteceu há algum tempo atrás minutos atrás horas atrás dias atrás semanas atrás com aquela pessoa de repente você está enviando olha só a sacada disso de repente o usuário final está querendo enviar um e-mail para uma pessoa para enviar um relatório financeiro que na verdade quando ele bate o olho nas comunicações que ele já fez com a pessoa ele esqueceu mas ele já tinha enviado ele falou opa peraí e esse relatório que está aparecendo que eu já enviei em pdf que foi um anexo de um e-mail que eu enviei ontem ah eu já enviei esse relatório para ela pronto quebrou ali uma antiprodutividade foi produtivo ajudou de alguma forma deu um panorama geral um 360 graus ali e é isso que ele vai fazer com esse cartão de pessoas ele vai permitir ou não que se exiba quem visualizou os documentos porque aqui ele diz o seguinte mostrar aos proprietários que são os owners de site lembra que dentro de um grupo dentro de um do modelo de permissão eu sempre vou ter o owner e o member eu sempre vou ter o proprietário daquele site daquele grupo que é um gestor geralmente é um gestor que está ali fazendo a gestão daquela equipe não necessariamente o próprio TI porque o TI tem níveis maiores de administração aí o TI a gente vai lá para o RBAC é mais hardcore eu estou falando de permissão de conteúdo mesmo o owner ele é o proprietário e o membro ele vai consumir o que o proprietário tem certa autonomia para fazer não tem tanta autonomia quanto o TI mas tem certa autonomia tem mais autonomia do que o membro para fazer coisas dentro de um site dentro de uma biblioteca de documentos dentro de um item que está sendo compartilhado e aqui essa opção diz o seguinte mostrar aos proprietários os nomes das pessoas que exibiram os arquivos então imagine você dentro de um site você coloca lá você TI mesmo você coloca lá um gestor e quatro pessoas abaixo dele trabalhando uma equipe de cinco pessoas um gestor mais quatro subordinados ali quatro membros esses membros começam a visualizar os arquivos e pastas que estão sendo submetidos carregados ali trabalhados inclusive entrar editar trabalhar e tudo mais o owner em algum momento aquele gestor daquela equipe aquele gerente de vendas por exemplo ele quer entender como aquele relatório de vendas está sendo como é que está a adoption daquilo se as pessoas estão entrando trabalhando ele tem algumas formas de ver versionamento ele tem como ver também o histórico de acesso mas ele pode ver também pelo cartão de pessoas aonde vai aparecer ou não dependendo se você deixar isso habilitado aqui ou não vamos lembrar de novo isso aqui é global eu sempre friso para você lembrar mexeu aqui ele habilita ou desabilita para todos permita que os proprietários de site escolham exibir os nomes das pessoas que exibiram arquivos ou páginas no SharePoint mesma coisa da de cima só que não para o André para VFar Business e sim para bibliotecas de documento do SharePoint e última opção use links curtos para compartilhar arquivos e pastas aqui é um método muito interessante eu deixo sempre habilitado porque ele gera primeiro links não amigáveis muito longos o que não tem problema a não ser que você vá colocar esses links de compartilhamento de arquivos e de pastas em alguma aplicação tua que não aceita string muito comprida muito longa aí é interessante você ter um encurtador de link nativo da plataforma para trabalhar agora vamos no nosso site que nós criamos está aqui em cima em sites sites ativos site de projetos está aqui e eu já vou acessar com outro usuário aqui também já peguei aqui rapidamente pode ser desta vez pegar a Carolina a gente tem feito tantos exemplos com a Amanda e com o Alonso né ela é gerente por isso que apareceu MFA ali ela não configurou ainda então vai ficar pedindo porque eu não vou configurar agora é só como exemplo que a gente vai ter aqui tá bom já vou abrir a caixa de correio dela e vou fazer o seguinte deixa eu checar como é que está a permissão do site né quem são os membros do site então em projetos vamos lá em afiliação membros opa só está eu lá tá vendo quem são os proprietários ó projeto proprietários de projetos que é um grupo opa então se é um grupo vamos ver o grupo tá vendo ó peguei uma coisa prática aqui então pera lá vamos ver o grupo de Microsoft 365 olha ele aqui e no grupo de Microsoft 365 vamos ver as afiliações proprietário eu membro eu visitante nenhum então vamos já no grupo e adicionar pelo grupo que é mandatório ao site certo quem é que a gente estava vendo aqui tá a Carolina perdão proprietário não lembro adicionar membro ao site Carolina adicionar Carolina adicionada já vou pegar aqui ó a URL direta do site o processo de compartilhamento vai fazer com que a Carolina receba um convite aqui daqui a pouco chega o e-mail para ela o próprio SharePoint manda sistemicamente mas eu vou me adiantar aqui e vou acessar pelo URL direta como ela tem a permissão estabelecida ela conseguiu acessar o site enquanto membro do site tá então ela vai para a biblioteca de documentos tá eu tô no perfil dela aqui quando eu for pro meu eu aviso vocês ela vai criar uma pasta lá chamada pasta na raiz da biblioteca essa pasta que aparece general é do canal geral de Microsoft Teams do canal projetos tá então não excluam essa pasta olha quem criou SharePoint app é uma pasta sistêmica deixa essa pastinha aqui sempre tá para não quebrar a conectividade com o canal geral do Microsoft Teams da equipe projeto do Teams tá bom então tá aqui ó pasta criada quem criou há alguns segundos quem foi Carolina isso ela mesmo visualizando né agora quando eu visualizo vamos lá agora eu tô no meu aqui voltei pro meu perfil vou para a biblioteca de documentos e tá aqui ó pasta gerada recentemente porque que eu sei tem esses três pontinhos aqui tá ele fica cinco não sei quantos minutos acho que cinco minutos ou até mais ele fica para quando eu olhar para a pasta já saber isso aqui foi criado recentemente só de bater o olho aí é claro que se eu olho para a coluna modificada eu tenho um temporizador realmente foi criado há cerca de um minuto e o tempo tá passando daqui a pouco alguns minutos a uma hora alguns dias semanas até que apareça a data não amigável que seria desse jeito aqui ó tá 27 de março por exemplo é uma data completa no formato não amigável aqui é formato amigável que a gente fala aí você tem aqui quem foi que criou o que eu falei pausou o mouse em cima de uma identidade a plataforma vai chamar o Microsoft Graph que é o antigo Delve para mostrar tudo tá mostrando tudo que tem dela tá mostrando quem é o gerente dela o gerente dela é o Alonso e em conteúdo como ela não fez nada até agora não tá mostrando nada mas é nesta parte que eu comentei com vocês que aparece ou não se você configura aqui vamos voltar lá pra mostrar de novo ó essa parte aqui ó permita que os proprietários eu não vou ler de cima porque de cima é o OneDrive e a gente tá no SharePoint mas pra OneDrive funciona da mesma forma permita que os proprietários de site escolham exibir os nomes das pessoas que exibem arquivos ou páginas no SharePoint então vai começar a aparecer daqui a pouco pra mim o que que ela fez dentro de conteúdo ó lá parece que Carolina Dias da Vision Share Tecnologia não compartilhou nenhum arquivo com você ultimamente então aqui vai aparecer os conteúdos compartilhados se ela for no OneDrive e FireBusiness dela vamos lá vou voltar pro perfil da Carolina voltei eu vou acessar agora o OneDrive e FireBusiness dela tá deixa a biblioteca de documentos lá do site de projetos do ladinho eu fui pro OneDrive OneDrive e FireBusiness dela o OneDrive e FireBusiness dela tá zeradinho eu vou subir ou vou criar um arquivo do zero aqui no Office Online pode ser um arquivo do Word mesmo docx no meu Microsoft Word Online pronto e aqui é documento o primeiro documento documento de lab só pra ter algum texto tá e aqui eu vou repetir inclusive o título ó selecionei ele já entendeu já até aplicou então se ela voltar na biblioteca tá lá criado e aí eu vou fazer o seguinte vou selecionar enquanto Carolina tá e vou compartilhar eu posso compartilhar de algumas formas tá eu posso vir aqui ó na linha do item que é um documento porque eu estou dentro de uma biblioteca do OneDrive e FireBusiness eu posso vir aqui em mais opções e posso pedir pra compartilhar eu posso selecionar esse camarada e posso pedir pra compartilhar compartilhar na barra de ferramentas aqui em cima que é contextual tá se é documento ferramentas de contexto pra trabalho com documento se é uma pasta eu posso criar inclusive também ela tá no OneDrive dela ela faz o que ela quiser no OneDrive dela né enquanto a criação edição e deleção ó lá se eu seleciono uma pasta aí eu já tenho ferramentas que são também contextuais para trabalhos com pasta você precisa entender isso também pra ficar dinâmico tá o seu trabalho com GED mas eu tenho aqui ó na linha do item também o ícone de compartilhamento que é bem bem prático de você fazer por aqui tá então eu vou fazer o seguinte posso escolher qual que é um método todos vão me levar pra este ecrã de compartilhamento olha aí ele já vai falar o seguinte ele tá mostrando uma interrogação aqui ó porque ele tem um mini tutorial e tem um saiba mais mas você não precisa porque você tá fazendo treinamento aqui completo tudo que ele vai te mostrar é o que eu vou te mostrar aqui adicione um nome grupo ou e-mail então eu posso compartilhar com pessoas de dentro da organização com equipes inteiras que tenham ilhas de grupo e com e-mails de fora porque está permissionado lembra que aqui na administração por que que está aparecendo aquele rótulo pra mim porque na administração eu autorizei o compartilhamento olha aqui ó o compartilhamento de OneDrive e Firebusiness pra pessoas de fora então ela vai conseguir compartilhar mas nesse primeiro momento ela vai compartilhar comigo olha lá interno na organização note esse compartilhamento primeiro possibilita que eu posso adicionar mais pessoas ah ela quer compartilhar com o Casemiro e com mais pessoas não precisa ficar fazendo um compartilhamento depois outro depois outro compartilha com todo mundo que você quer aquele escopo qual é o escopo que ela quer somente com o Casemiro nesse momento poderia ter mais pessoas aqui ou grupos ou e-mails de fora mas nesse momento só com o Casemiro e aqui ela vai determinar olha lá existe o pode editar ou seja se ela compartilhar comigo nesse nível eu vou poder editar esse documento a gente vai poder inclusive entrar em coautoria que é duas ou mais pessoas editando o mesmo documento ao mesmo tempo em real time ela pode fazer com que eu apenas exiba se ela quiser restringir o acesso eu não posso editar ela quer só que eu visualize então ela vai mudar para essa permissão olha lá mudou de lápis para olho ou não é possível baixar eu posso ver eu posso visualizar eu estou baixando o nível aqui só que eu estou baixando no nível do usuário já não é mais global aqui nada mais é global aqui agora é ela e outra restrito focado no arquivo tá então ó não é possível baixar somente exibo e nem baixo não vai ter o downloadzinho lá quando eu acessar esse documento ela não está deixando eu baixar o documento é dela está no OneDrive for Business dela é ela que manda tá e um último que é olha eu só estou compartilhando com você a nível de revisão então vamos fazer todos os exemplos tá aqui embaixo antes da gente mexer nas possibilidades aqui embaixo ele diz o seguinte atualizamos a experiência de compartilhamento realmente está bem mais bonito o ecrã de compartilhamento confira o tutorial agora ou mais tarde é um outro tutorialzinho que ele vai mostrar para você aqui bem vamos fazer o seguinte eu vou até abortar e vou escrever que esse lab aqui é deixa eu editar aqui renomear ó primeiro documento eu vou tirar lab para não ficar mais complexo eu vou colocar o seguinte primeiro documento edição aí eu vou fazer o seguinte ó já já atualizou aqui ó perfeito eu vou adicionar um segundo e vou chamar o seguinte segundo documento exibição ó ele vai atualizar se eu seleciono não precisa nem vir aqui trocar aí ele já entende já aplica para mim porque é a primeira linha né do documento de conteúdo do documento ok posso voltar dessa forma aqui ó para a biblioteca exibição terceiro documento não baixa vou colocar assim não baixa que é não pode fazer download legal volta lá e quarto e quarto e último documento que eu estou criando aqui enquanto Carolina quarto documento apenas para revisão por que eu estou fazendo dessa forma aqui para que a gente tenha um exemplo de cada e vocês vejam as quatro possíveis experiências tá dentro do escopo do usuário agora eu esqueci global vamos lembrar disso vamos fechar esse monte de coisas aqui ele vai abrindo um monte de guia né é natural para que você tenha um trabalho separadinho pronto no momento ela criou uma pasta chamada pasta A essa pasta aplicativos também é padrão tá tem que deixar aqui é e quatro documentos soltos na raiz da biblioteca do OneDrive for Business dela pode ver que foi a cerca de alguns segundos cada um esse primeiro já fez aqui ó minuto que é o mais velho né e modificado por obviamente Carolina o OneDrive é dela o OneDrive é nominal o OneDrive corporativo então sempre quando você cria algum conteúdo aqui na raiz ou numa pasta numa subpasta automaticamente só você acessa aquilo depois que você vai mexer olha a coluna chamada compartilhamento particular tudo particular óbvio OneDrive for Business então aqui eu vou fazer o compartilhamento tá comigo né tô simulando que eu sou ela aqui vou fazer o compartilhamento comigo e vou manter a opção padrão que é pode editar não vou adicionar nenhuma mensagem nesse primeiro no último a gente faz tá porque eu posso deixar a mensagem padrão do SharePoint ou posso colocar uma mensagem personalizada aqui também o que é muito útil porque você não precisa compartilhar gerar o link de compartilhamento copiar o link de compartilhamento ir pra um Outlook da vida Web, Windows, Mac, Mobile mandar o e-mail preencher o campo para campo assunto colocar o corpo do e-mail e colar o link lá e mandar olha quanto trabalho que eu tenho sendo que o meu Outlook já tá aqui embedado já tá costurado aqui vai muito mais rápido se eu quiser mandar uma mensagem personalizada mas não é o que eu quero fazer agora eu só quero enviar perfeito enviei no template padrão que foi estabelecido lá no Global agora ela vai fazer um segundo compartilhamento e vai restringir um pouco agora nesse segundo documento vai ser pra mim também e ela vai trocar ela vai colocar apenas a exibição mandou terceira opção de compartilhamento a Carolina vai fazer um compartilhamento novamente comigo o escopo vai ser sempre o mesmo pra gente ter o lab bem fechadinho tá não vai ser possível baixar na hora que ela compartilhar se eu quiser fazer download desse arquivo ela não deixou perfeito e quarto e último apenas para uma necessidade de revisão olha lá olha que legal isso aqui agora a gente vai receber tudo isso lá no meu e-mail né se eu vier pra cá uma testa essa minha caixa poderia ser pelo Windows aqui mas vamos acessar pelo navegador aqui pelo webmail olha lá chegou os quatro links vamos ver o que está chegando aqui primeiro primeiro documento de edição vamos ver como é que chega olha lá Carolina Dias da Vision Share e Tecnologia convidou você para acessar este arquivo mais um textinho que é padrão porque ela não escreveu nada né primeiro documento edição olha lá eu posso clicar tanto aqui quanto aqui e também posso recompartilhar epa o que é isso aqui recompartilhar uma coisa que nem é minha calma lá a gente vai ver tudo isso por isso que você precisa entender as ferramentas certinhas senão você vai estar dando ferramenta para o teu usuário fazer um monte de coisa errada lá sem você saber o que está sendo feito olha lá acessei vamos tentar editar eu encontro o Maurício ó edição 1 já estou conseguindo Maurício Casemeiro estou usando o Word Online mas poderia ter aberto com o Word Desktop eu tenho ele aqui ó bonitão o Word para Windows se eu estivesse com o meu Mac abriria no meu Word for Mac Desktop também se eu estivesse no meu Mobile abriria no meu smartphone Android se eu estivesse com o meu iPhone meu Mobile também meu Word Mobile for iPhone for iPad tablet tanto faz tá ó lá como é modelo online qualquer alteração que eu faça ele já salva automaticamente perfeito vou até fechar tá vou fechar vou para o segundo documento mesmo tipo de e-mail idêntico que muda o nome do arquivo né vou lá segundo documento de exibição tinha clicado aqui no primeiro vou clicar aqui no segundo eu gosto de mostrar todas as possibilidades para você ver o que é possível ou não o segundo tá dizendo que é só exibição eu só coloquei no rótulo para ajudar mas a gente tem que lembrar a permissão não adianta colocar o nome do arquivo como exibição e eu dei uma uma permissão de edição né para poder editar veja cadê 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 as ferramentas da minha ribbon da minha faixa de opções por que eu não posso olha lá não vai ó nem seleciona a permissão tá funcionando então significa que funciona ah peraí eu vou dar uma volta nela eu vou dar uma volta no SharePoint na Microsoft ver se pode né e vou abrir o aplicativo da área de trabalho aí sim eu vou editar é claro né eu sou eu ó lá exibindo ó lá você só pode exibir este documento você não tem permissão de editar muito embora o cursor esteja piscando aqui toda e qualquer alteração que eu faça hum ele não vai deixar ó lá documento somente leitura este é um documento somente leitura as alterações feitas no documento não serão salvas aí o que que ele vai permitir fazer se eu clicar em editar mesmo assim é eu fazer isso aqui e na hora de salvar ele não vai deixar salvar no servidor vai pedir pra eu salvar pra mim em qualquer lugar aqui aí já não é o documento original dela não vai mexer no documento original dela porque ela não deixou eu posso fazer uma cópia pra mim e salvar um documento em qualquer lugar local meu aqui no pendrive etc tá então não posso editar o documento original ele não sincroniza perfeito é isso mesmo não adianta eu ir pro Word do Mac não adianta eu ir pro Word do iPhone do iPad do tablet smartphone Android permissão dada obedecida por todos os aplicativos porque eles entendem a permissão tá bem fechei vamos pro próximo compartilhamento terceiro documento que tá pedindo pra eu não baixar não vai deixar eu baixar ué então pera um pouco você não tem permissão pra baixar nem imprimir o arquivo nossa aqui a restrição foi forte hein porque além de eu não poder editar eu apenas poder exibir mesmo jeito cadê as ferramentas de edição aqui cadê e cadê o botão que deixa eu tentar editar uma cópia pra baixar pra mim na minha máquina nem essa eu tenho aqui então além disso eu ainda não posso imprimir eu não tenho opção de impressão aqui nas opções ó lá nessas opções aqui e não posso baixar também tá vendo ó ah mas e o 2 casemeiro você podia vamos dar uma olhadinha no 2 eu não podia editar certo continuo não podendo editar abri o 2 de novo mas veja isso aqui eu posso imprimir eu posso baixar tá vendo olha que legal olha o imprimir aqui ativo olha o baixar aqui se eu quiser baixar uma cópia do jeito que tá pra minha máquina tá nessa aqui eu não posso então é mais restritiva nem baixar eu posso vamos abrir de novo pra vocês verem que eu não posso terceiro documento olha lá não posso editar não posso baixar cadê a ferramenta de download não tem cadê a ferramenta de impressão também não tem tá vou fechar vamos pro quarto e último cenário tá que é o quarto documento aonde ela colocou apenas a capacidade de eu poder revisar o documento olha as ferramentas que me aparecem olha pra que guia que ele foi automaticamente porque a guia padrão de uma ribbon de uma faixa de opções do Office Online ou do Office Desktop é a guia início ele já foi pra guia de revisão porque existe uma instrução que diz o seguinte olha lá este documento foi compartilhado com você para revisão você pode deixar comentários e sugerir edição para o autor aprovar então todas as ferramentas de revisão do documento estão habilitadas tá exceto essas você não pode editar o conteúdo em si então você vai colocar os comentários vai fazer as revisões aqui editar as marcações e assim por diante tá do mesmo jeito que eu tenho essa personalização de acesso no Office Online nesse caso é que a gente está usando um documento do Docx do Word Online então tudo é Word aqui eu tenho para como eu já falei o Word instalado em máquina desktop do Windows do Mac e os mobiles também obedecem as mesmas instruções tá bem veja se eu for agora para o meu OneDrive vamos para o meu OneDrive for Business vamos lá OneDrive for Business do Maurício Caseniro meus arquivos que é o padrão mas eu quero vir aqui em compartilhado em compartilhamentos compartilhados comigo e eu tenho histórico de compartilhamento bem a Carolina não compartilhou comigo quatro arquivos de quatro maneiras diferentes recentemente tá aqui todo o histórico há sete minutos quem que foi todo o detalhe do que foi feito e se eu seleciono eu tenho as ferramentas que são condicionais abrir no Word da máquina no Word online compartilhar copiar o link favoritar adicionar um atalho baixar ocultar o compartilhado olha lá mais uma vez baixar olha o terceiro embora esteja aparecendo cliquei dá erro porque esse não pode e esse aqui é apenas o de exibição tá vendo muito bom muito bom eu tenho essa visão aqui né para mostrar para vocês e se eu compartilhar alguma coisa com ela também vai acontecer a mesma coisa na visão dela só que agora é o seguinte né quando eu tenho um documento agora eu vou voltar para a SharePoint eu vou sair de OneDrive for Business vou dar um F5 aqui no SharePoint para mostrar aqui olha lá essa pasta criada por ela quando eu pauso o mouse em cima aqui do cartão de pessoa dela agora no cartão de pessoa já começa a aparecer os últimos documentos com os quais essa identidade essa pessoa esse colaborador esse colega de trabalho compartilhou comigo no cartãozinho então lembra que aquilo que estava sendo feito aquele trabalho que estava sendo feito entre Maurício e Carolina era de OneDrive for Business e era do OneDrive for Business dela digamos que a gente durante o período do dia a gente faz muitas coisas né então a gente já até esqueceu eu passei a fazer outras coisas que não eram mais nem relacionadas a Carolina ela também passou a fazer outras coisas que não eram mais nem relacionadas a mim durante o período percurso do dia depois foi até mexer em e-mail foi mexendo em assuntos do Teams conversas do Teams foi fazer reunião foi fazer outras coisas esqueceu esse nosso trabalho de início e eu também esqueci né durante a correria do dia a dia mas eu precisei chegar acessar de novo o site de projetos acessar a biblioteca de documentos do site de projetos e aí eu olho pra cá e falo nossa criaram uma pasta A aqui tudo mais né a 18 minutos foi a Carolina e ó não tô nem lembrando que eu fiz trabalho com ela no começo do dia aí eu vou descendo aqui e voalá a inteligência artificial me lembra meio que forçosamente de que olha você tem conteúdo compartilhado com ela aí eu falo nossa é verdade peraí eu tenho até que dar continuidade nisso aqui é importante eu não posso deixar ó a inteligência artificial me lembrando das coisas nas atividades recentes e me fazendo voltar a um trabalho que de repente eu esqueceria e daria ruim pra mim aí quando eu venho em tudo aí ele mostra ó todos os documentos com os quais ela compartilhou comigo e se houve abertura de documento inclusive com a Carolina é esse recursozinho que a gente habilita ou desabilita aqui que eu tava mostrando ó pra OneDrive que foi o nosso caso agora e pra visualizar no SharePoint também caso o trabalho tenha sido feito no SharePoint no nosso caso o trabalho foi feito no OneDrive for Business mas são as mesmas tecnologias em ambientes diferentes com objetivos diferentes um pra usuário identidade e outro pra processos pessoas departamentos equipes e tudo mais tá bom voltamos lá agora eu vou acessar a pasta que ela criou e eu vou criar conteúdo aqui dentro então eu vou vir aqui em novo agora eu estou na biblioteca de documentos do SharePoint eu vou chamar o documento de contrato de locação eu gosto muito de trabalhar com esses dois exemplos contrato de locação depois eu estabeleço que locação que é tá vendo biblioteca pasta raiz nome extensão tudo fácil aqui no Office Online tá ó o meu copilot já aparecendo aqui pra eu fazer GPT aqui né vou colocar qualquer conteúdo aqui conteúdo só pra ter só pra ter também eu vou compartilhar eu vou compartilhar de volta com a Carolina tá tenho as mesmas capacidades em uma biblioteca de documentos do SharePoint como no OneDrive eu tenho aqui também tá ó pode editar pode apenas exibir pode exibir mas nem download faz e na verdade só pode revisar tá aqui eu vou mandar uma mensagem personalizada boa tarde Carolina Carolina gentileza revisar este contrato qualquer coisa tá só pra ter alguma coisa aqui e aí ele mostra algumas coisas mais especiais aqui embaixo veja gerenciar de acesso a grupos quatro pessoas então na verdade eu sei que eu tenho quatro pessoas dentro do grupo que acessa projetos né além do Owner além do TI que tá acessando que construiu tudo isso eu posso copiar o link e o link padrão é as pessoas na sua organização com o link podem editar da onde que tá vindo isso aqui esse template do escopo de compartilhamento as pessoas na sua organização com o link podem editar epa tá vindo lá do meu da minha permissão global lembra que era pessoas da organização eu mudei pra pessoas com link e salvei ainda não refletiu daqui a pouco vai refletir lembra que estava aqui e eu alterei pra cá daqui a pouco todo compartilhamento que eu fizer já não vai ser esse rótulo que vai aparecer vai ser o novo rótulo da alteração que eu fiz demora uns minutinhos pra poder ele alterar mas vocês viram o que eu fiz vou voltar eu pontualmente para a minha necessidade de usuário esquece global de novo eu não quero essa restrição eu quero olha só pessoas com acesso que já tem acesso que já tem permissão então ele vai apenas gerar um link interno de novo porque vai tratar apenas as pessoas da organização que já tem acesso ao site ao grupo ao repositório master ali né raiz e pessoas que eu escolher pontualmente se eu escolho esse escopo aqui de pessoas da Vision Share eu posso definir se ela vai editar ou não se eu escolho esse escopo com pessoas que já tem acesso ao repositório eu perco a capacidade de definir o que ela vai poder fazer dentro do documento se eu mudo o escopo e coloco o escopo de pessoas que eu escolho olha lá eu volto a ter a capacidade e o de cima alguém que é aquele público público está desabilitado para este site aqui está desabilitado por que que está desabilitado bem eu vou manter aqui o pessoas que eu escolher ou posso manter o padrão que já estava antes da mudança que era este aqui pessoas em Vision Share tecnologia aplicar e eu já vou enviar para vocês verem como é que chega com mensagem personalizada no compartilhamento é porque é o seguinte quando eu venho para esse painel aqui lá na central administrativa do SharePoint online políticas e políticas de compartilhamento quantas vezes eu falei isso isso é global aplicou vale para todos mas quando eu venho aqui para central administrativa do SharePoint sites sites ativos e vou mexer no escopo do site olha aqui eu tenho como mexer no compartilhamento apenas daquele site então é aqui que eu vou poder alterar eu vou quebrar a herança global e vou mexer pontualmente olha lá eu só posso permitir compartilhamento neste site de projetos para convidados novos existentes e aí ele vai valer somente convidados existentes somente pessoas da organização porque ele vai habilitando se eu mexer e falar tudo bem eu vou liberar o acesso público para site projetos cuidado ao fazer isso gente público é perigoso é só quando realmente quando que você vai fazer isso quando você sabe que os usuários que vão utilizar este site neste nosso caso aqui é o site de projetos são usuários tanto os owners quanto os membros tanto os proprietários quanto os membros eles sabem sabem o que eles vão fazer eles foram capacitados eles foram treinados eles sabem que eles não podem fazer determinado tipo de compartilhamento com determinada pessoa eles tem noção eles tem consciência de que aqui é público que pode vazar então eles precisam se responsabilizar inclusive eu sou tão chato que eu 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 assim chato na parte de segurança né e tem que ser mesmo que eu prefiro eu prefiro inclusive quando eu estou implantando no meu cliente final eu falo para o meu cliente final olha senta aí junto ao RH junto à autoadministração e esse site que você está abrindo o escopo para compartilhamento externo externo público faz um um documento e faz as pessoas assinarem que elas estão se responsabilizando a não vazar informação né neste nível naquele nível nesta rota por este meio com certas empresas para que não haja problemas jurídicos depois né problemas legais de vazamento de informação porque depois que vazou não adianta gerar pelo leite derramado né como algumas pessoas falam e aqui eu vou mudar o escopo olha lá mesmo escopo do nível da organização não não quero obedecer o global eu quero mudar aquelas aquelas configurações que são mais granulares tá e aqui embaixo olha lá configurações avançadas quero obedecer o global sim mantém não quero obedecer o global tira e personaliza para o site mesmo conceito tá permissão de link padrão como é que é o padrão é o editar eu sei o global tá editar mas eu não quero obedecer o global para este site de projetos quebra a herança do global e fala que para o site de projetos o padrão é exibir aí o usuário que define depois se ele quer mudar pontualmente para editar ou não conseguiu conseguiu pegar aqui como que é essa questão de quebra de herança tá olha lá aplicado daqui a algum tempo tá daqui a algum tempo eu vou até atualizar aqui de novo esse é mais rápido para pegar tá deixa eu compartilhar com outra pessoa então vou selecionar já sei que foi compartilhado com a Carolina agora eu vou chamar a Amanda aqui como um exemplo olha lá vou permitir que ela edite não tem problema não é isso que eu quero modificar não vou colocar mensagem personalizada dessa vez olha aqui o que eu falei agora ele habilitou compartilhamento com quem é de fora também tá com quem é de dentro e com quem é de fora e não precisa autenticar nesse caso aqui precisou autenticar seja mais restritivo tá neste link público ele vai abrir outras possibilidades outras capacidades que é além de definir que a pessoa só vai poder editar visualizar exibir perdão editar exibir não fazer download exibir não fazer download e somente revisar é que é que ele trocou a ordem nesse caso é que ele trocou a ordem que a gente já tinha visto já eu também vou estabelecer vou poder estabelecer uma data de término de acesso então agora eu posso colocar um prazo bem estou compartilhando isso aqui com essa pessoa e é um domingo eu só quero que ela acesse até amanhã não acessou até amanhã terça-feira não acessa mais pronto coloquei aqui data de expiração e outra além de colocar uma data de expiração ou não porque eu posso usar uma configuração ou todas ou a combinação do que você quiser eu ainda vou colocar uma senha então aqui eu vou colocar uma senha que inclusive ele mostra o nível da complexidade essa não é muito forte porque é usada por muitas pessoas de TI que é a famosa password eu até uso ela como exemplo coloquei um numérico aqui ele já falou que ficou mais forte vou estabelecer uma senha também para que a pessoa acesse agora é o seguinte olha só deixa eu colocar inclusive pode exibir e não pode fazer download aqui eu estou falando o seguinte estou criando um link público de compartilhamento só que a pessoa ela não vai poder baixar ela não vai poder editar ela só acessa até segunda-feira e mediante uma senha olha o que eu coloquei de restrição enquanto usuário por que eu pude fazer isso porque o meu TI estabeleceu nas políticas globais de compartilhamento tá certo e aqui você tem aí uma aula mais completa sobre os níveis de permissão a nível de a nível global a nível de site ou a nível de item na interface do usuário aqui para o treinamento de SharePoint Online para administrador e para o treinamento de Microsoft 365 para administrador eu espero que você tenha gostado qualquer dúvida que você tenha você pode colocar aqui abaixo na videoaula tá esta repito é a última aula que eu estou colocando como degustação gratuita para os dois treinamentos no YouTube tá então se você está vindo através do YouTube gratuito né free você coloca na descrição do vídeo aqui embaixo suas dúvidas eu também te dou suporte tá a partir das próximas aulas do módulo de SharePoint no curso de Microsoft 365 serão aulas fechadas aí você tem que adquirir o curso para ter o treinamento completo link na descrição do treinamento completo tá e quando chegar a última aula gratuita com degustação do treinamento focado especializado em SharePoint online eu vou avisar também tá bom porque vai ser o mesmo vídeo que vai estar no YouTube solto no treinamento de SharePoint online para administrador e no treinamento de Microsoft 365 para administrador se for um assunto que tenha nos três lugares pode acontecer também e é importante explicar que seja uma aula que seja exclusiva do treinamento de SharePoint online para administrador já não já não não cabe eu colocar dentro do treinamento de Microsoft 365 para administrador aí vai estar em dois lugares se for pública playlist do curso no YouTube gratuito aberto para degustação e também no curso de SharePoint online para administrador e aí quando tiver a aula fechada ele vai estar em um lugar só somente no curso respectivo tá bom então dúvidas pode deixar aqui embaixo ou na aula se você tiver na plataforma EAD ou no YouTube no vídeo se você tiver no YouTube vindo através do YouTube muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima videoaula e aí